Vem Everton com o cruzamento feito para o outro lado, passou pelo João Vitor, Lucas Ian, cortou bem, tirou o juninho da marcação, leva para a perna esquerda, tranquila, bola nas mãos do Matheus Correia. Iago, Lorenzo, Lorenzo é o único zagueiro de ofício relacionado para o jogo hoje, o Iago é lateral, está lá ajudando o Lorenzo. Bola rebatida no meio de campo, vai sobrando com o Corinthians, bola para fora. É, e o Santos também aconteceu isso, né, do outro lado também o Lucas Ian fez a mesma coisa, uma linda jogada na hora de chutar. Olha a bobeada do Santos, gol do Corinthians. Beto, no lugar certo, na hora certa, olha aí de novo, que bobeada do goleiro Jackson, o recuo feito. O Santos vem com o JP Sherman, solta a bola na direita com o João Vitor, tem cruzamento para a área, toque de cabeça, Matheus, e a sobra, bola para fora. Bola vai sobrando com o Santos, do outro lado o Rodrigo, sai o Matheus, o gol está vazio, Bahia, olha o Lucas Ian, vai carregando o chute de longe, bola para fora. Passa para o campo de ataque, Bahia vai carregando, leva em cara a marcação, boa bola, ficou caído e o pênalti. Autorizada a cobrança, vem Beto, perna direita, gol! É baixinho, mas vai lá. Essa bola na área, o toque de cabeça, defendeu e a sobra no travessão, ainda vai tentar o Santos, está caído o outro da sequência, nas mãos do Matheus. Os Santos entraram Dudu e Vinícius Lira, saíram o João Vitor e o Luca Meirelles, bola de longe, gol! Gol do Corinthians! Calma! Olha de novo essa bola, o Santos estava com a posse no seu campo de ataque. Uma caidinha na hora certa, encobre o goleiro e cai para dentro do gol, parabéns. O Santos vem para o desespero, vem para o abafo, porque o cenário é de 4x2 no agregado para o Corinthians, bola vai ficando do outro lado, JP Sherman domina para o Santos. Lateral da grande área, bola esticada, linha de fundo, cruzamento rasteiro, bola para fora! No camisa 23, tem o passe, devolução e o chute cruzando, o Jackson e a sobra é o Jackson! Foram duas chances incríveis ali que o Santos perde, depois tem outras finalizações, o Santos finaliza muito mais do que o Corinthians, ó. E vem na correria, recuperou para sair para o jogo, o Jackson a sobra é o Beto! Gol! 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 Gol!